Por volta das 6h30 da manhã, os pescadores aqui do Trapiche, em Itajaí, foram acordados com os gritos de uma mulher pedindo socorro. Segundo os bombeiros, uma moça de 18 anos teria se jogado aqui do Trapiche, depois de brigar com o namorado e discutindo uma balada que tem aqui na frente, chamada 1450. O seu Solano foi um dos pescadores que ajudou a salvar a moça. Solano, como é que foi esse resgate? Eu acordei com os gritos dela e fui no barco, peguei a boia circular, joguei na água e um outro barco que estava chegando, um marinheiro de bordo pulou também, tentou salvá-la, mas não conseguiu. E os donos desse barco aqui fizeram a manobra e foram honrados para fazer a salvatagem e lograram um êxito em salvá-la. Agora, tomara de Deus que ela fique bem. De acordo com os bombeiros, ela não precisou ser levada para o hospital, pois estava sem ferimentos. Estava lúcida, né? Daiane Basso, para a TV Diarinho.